Pergunta agora do Isael Nascimento, portal BR-104. Governador, segue para o fim de setembro a inauguração do Hospital Regional da Mata? A inauguração seria no dia 29 de setembro, mas como o governo do estado terá dois eventos muito significativos nessa semana, que é um na Bolsa de Valores de São Paulo e um outro, a chegada do primeiro voo de Portugal, e além disso nós estamos aguardando a chegada final de alguns equipamentos, para o hospital, nós adiamos a inauguração para o dia 5 de outubro. Essa é a data correta, o Hospital Regional da Mata será entregue no dia 5 de outubro. É o maior equipamento de saúde pública já construído na região, vai gerar entre 800 e 1.000 empregos diretos nesse momento. No primeiro semestre do ano que vem nós vamos fazer concurso para a saúde, né, secretário Alexandre, secretário Fabrício, então quem está nos assistindo fique ciente disso e será uma grande realização. E eu queria dizer ao povo de União dos Palmares e o povo da região da Mata, que é a minha região, ali na beira do Rio Mundau, Murici, Branquinha, São José da Laje, Santana do Mundau, Ibateguara, todas aquelas cidades ali, Messias, vão se beneficiar bastante desse hospital e eu espero que ele possa salvar muitas vidas, porque, sem dúvida, é a realização de um sonho muito antigo que finalmente saiu do papel.